Go! Isto é Pensa Rápido com o Salvador Onde é a Grupo? Onde é o Grupo? Pensa Rápido, uma rubrica de Salvador Martim e Alexandre Romão Já agora as melhoras para o nosso produtor Fred que é a voz deste Pensa Rápido está lesionado Está tipo Mantor Está tipo Mantor, exatamente Com a carreira acabada Esperemos que recupera Vamos recuperar que ele é Slimane Sim, sim, sim Vamos aumentar o nosso léxico Vamos embora Uma história aqui que se passou comigo Estava eu a ir para Braga Estava na autostrada Aquele ambiente normal de autostrada Carros aos zigzags Não é porque as pessoas estão bêbadas É porque as pessoas estão no Facebook Exatamente O normal da estrada do Brasil Estava a ouvir RFM Que eu é sempre a ouvir Eu é sempre a passar para RFM E a RFM agora tem umas mensagens Não sei se vocês veem no ecrã da rádio Apareceu Cantas bem, abre os vidros e canta Que é uma frase que eu gosto E eu abri os vidros Não, estou a estrada Comecei a cantar Mas depois estava muito frio Fiquei em estalactite Então tive que fechar Mas ainda fiz o que a RFM mandou Estalactite E pronto E fui lá ter com os produtores da Braga Porque eu fui lá Fui atuar ao Teatro Cito em Braga E aquilo foi uma co-produção Com o Aipe Que é uma produtora de Braga Ok E estava a falar com o produtor E ele estava-nos a dizer Estava-nos a recomendar um restaurante Para irmos ter com ele Não E ele às tantas Apá, aquilo é ao pé da Rampa da Falperra Olha, a Rampa da Falperra Isso é mítico É um circuito mítico dos ralis Exatamente É muito culta e sabe E eu sabia vagamente Só que não sei onde é que é Ok Pois também não sei Sabes de nome, não é? Exatamente Não sabemos E ele E nós Manda-me a morada, se faz favor Manda-me a morada Manda-me a morada Manda-me já a morada Mas que acho que te diga já Ou que acho que Manda-me o prescrito Manda-me o prescrito Manda-me o prescrito Nós estamos a guiar agora Não temos onde ele não está Ok Pá, são só alguns minutos Nós já partidos em Braga Ele não mandou Então ligámos Então não mandaste a morada Então eu mandei-te a morada Não, não, bicho Que eu mandei-te a morada Não, nós não recebemos nada Não recebeste nada Não, não recebeste Estou a prolongar Não recebemos nada Então não bicho A história da bola de ping-pong Então não bicho Eu mandei-te para o WhatsApp Ok, ok Pronto, ok E agora que vem a frase Inovação Não bicho Eu mandei-te um alfinete Ahá Um alfinete Que é o localizador do WhatsApp Quando mandas é um alfinete Aparece um alfinete no mapa Atenção a esta expressão Que eu estou aqui a dar A todos os ouvintes Que estão agora a ouvir Eu não tinha a expressão O WhatsApp tem uma coisa Que é agora Share Location Mas Share Location Parece um assassino Ok Eu vou fazer um Share Location Então, este senhor do Braco Que é o Diogo Que é um rapaz porra Deu-nos aqui uma expressão Ok, vou-te mandar um alfinete Mandei-te um alfinete Tiago, queria ouvir-me Um bocadinho as tuas palavras Diz comigo esta Mandei-te um alfinete André, pode dizer também Mandei-te um alfinete Joana Mandei-te um alfinete Rodrigo Gomes Diz aí também Mandei-te um alfinete Ah, pronto O Rodrigo Gomes está Portanto, é uma expressão Que eu queria dar Nós não tínhamos esta expressão Vai passar a ser a nossa expressão Ok, eu acho que sim E se vocês forem ver Porque eu disse Mas tu disseste isso E ele disse assim Sim, eu fui lá ver Aquilo é um alfinete E é verdade É o que é É como se fosse um alfinete No mapa Exatamente Espera aí É um alfinete ou é um peonês? É um alfinete mesmo Agora É um alfinete É um alfinete Não, não, não É um alfinete Porque a cabecinha é uma bolinha Não é achatada Ok, pronto Por aqui Café da manhã RFM Go RFM É um alfinete É um alfinete É um alfinete